Em Conceição de Ipanema, no Vale do Rio Doce, a polícia militar já identificou e procura o comparsa que participou de um assalto em uma mercearia na área rural da cidade. Toda a ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança. Ele e o outro de 34 anos, que já está preso, chegaram em uma motocicleta de cor preta e cometeram roubo no estabelecimento, no povoado de Alto São Luís. É o piloto da moto que está foragido. O garupa detido é morador do distrito de Penha do Coco, na cidade de Chalé. Com ele foram encontrados cerca de R$ 250,00 e um total de aproximadamente 700 que foram levados da mercearia na área rural de Conceição de Ipanema.